A CIDADE NO BRASIL 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 Eram 20 minutos de jogo. Gilberto, 33 anos, experiência em grandes clubes do Brasil, da Europa, Copa do Mundo, expulso por agressão. Gilberto, com toda a sua experiência, prejudica a sua equipe. Um lance besta. Me desculpe a expressão, mas não tem outro. Era um jogador a menos. Ar acabando. E o cansaço. E o Potosi chegando. Do desvio de cabeça, a bola bateu no travessão. Tinha o frio. Tinha o motorista apressadinho do carrinho marca. Tinha confusão até na hora da substituição. E o ar acabando. E o Potosi chegando. Bateu no canto. Menos mal que o time boliviano e a bola não tinham um bom entendimento, não. Reguino. Olha o que fez o Reguino. Não precisava ter passado por isso, né? Era o Cruzeiro no limite. Era um 43 do segundo tempo. E não deu. Gol de Correia. O ar acabou. E ainda tinha os acréscimos. Vai pintar mais uma bola pelo alto. Vem por cima. O toque de cabeça. Fábio defende. Fábio defende. Salva o Cruzeiro no finalzinho. Um a um. Dia três tem mais. Mas aí é no Mineirão, né? E com o Cruzeiro a plenos pulmões. E com o Cruzeiro no finalzinho.